Bom dia, continuando nosso projeto Raízes, leremos hoje Marcos capítulo 3, do versículo 31 ao versículo 35. O título seria A Família do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Versículo 31. Ele disse, Aleluia! Glórias a Deus! Lembrando que no mesmo capítulo, no versículo 21, foi aquela parte que os parentes do Senhor Jesus ouviram que o Senhor Jesus estava por ali, e tinha uma grande multidão o cercando ali, o pressionando, e os próprios parentes do Senhor Jesus queriam o prender e disse que ele estava fora de si. E agora, nessa parte que a gente leu, do versículo 31 ao 35, ele fala que a minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, não fique preso numa decepção, de repente no seio da tua família, da sua parentela, que Deus possa ainda ter o coração dessa pessoa mais perto de ti. Mas você deve perdoar, amar, mas não ficar preso a nenhuma mágoa, né? Liberar perdão e ser feliz, porque eu tenho uma boa notícia para você, para te dar nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que você estiver aí. A sua família é muito grande, e ela tem crescido bastante, e são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Você não está sozinho, há muitos, há muitos, né? O corpo da igreja, são muitos que estão buscando fazer a vontade do Pai. Que Deus abençoe você, muita paz do Senhor Jesus. Fica com Deus, até mais. Te vejo no próximo vídeo do Projeto Raiz. Tchau!